Com o Brasil na presidência do G20, grupo com as maiores economias do mundo, a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode sair do papel. O tema é uma das prioridades da próxima reunião ministerial do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 24 de julho. A aliança toda é baseada no princípio de apoiar muito concretamente a implementação de políticas públicas. Então, ela vem da experiência brasileira, que o MDS é um dos ministérios que lida com isso, gerencia o Bolsa Família e diversos outros programas sociais. Nós temos a experiência de que, quando há uma política pública bem feita, bem implementada, o resultado é rápido. Então, a gente até espera, não sabemos ainda os números, mas que venham números bons no lançamento do SOF, que o embaixador mencionou, o SOF é o nome formal do mapa da fome. em relação já ao primeiro ano do governo atual. Então, o governo brasileiro sempre teve muita crença na força desse tipo de política pública interministerial, coordenada para ter um impacto rápido. Segundo o relatório da ONU, no mundo todo são 735 milhões de pessoas passando fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, o ministro do Desenvolvimento Social defendeu a criação da aliança. Nós temos uma oportunidade de trabalhar na perspectiva de garantir, já a partir de julho, dia 24, no Rio de Janeiro, termos uma adesão de países de todo o continente. E garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, ali a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento e chegarmos realmente em 2030 com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. A ideia de fomar a aliança é do presidente Lula, proposta apresentada no ano passado durante o G20 na Índia. Desde que assumiu a presidência do grupo, uma força-tarefa do governo federal trabalha na proposta de união global que será analisada pelos membros durante reunião ministerial no Rio de Janeiro. A expectativa é que a aliança seja lançada em novembro no Brasil, durante a cúpula de líderes do G20. Chegamos a esse momento de G20, com essas 84 reuniões e 50 por realizar, eu acho que um balanço positivo em relação ao que tínhamos como objetivos. Primeiro, os objetivos principais da presidência brasileira, aqueles três objetivos que são frequentemente mencionados, a questão da redução da desigualdade, da fome e da pobreza, esse é um deles, a questão da mobilização para o combate à mudança do clima e também para as transições energéticas, e a terceira é a questão da governança global, a reforma da governança global. E em relação aos outros dois objetivos, também temos avançado bem, tanto que já prevemos uma reunião de chanceleres em setembro na ONU, que é justamente para lidar com a prioridade da reforma da governança global. Então, vamos lá.